Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você não é inscrito, claro, já se inscreve, curte o vídeo E é claro, não deixe de deixar o seu comentário até o final do vídeo Pessoal, outra coisinha rápida também, se você não me segue lá no Instagram, corre, já me segue por lá Vou deixar aqui, ó, tá, pra vocês pegarem certinho e me seguirem lá É arroba lupradooficial, o O, no lugar do O é o zero, então vou deixar aqui certinho pra vocês verem, tá bom? E gente, eu tô tão, mas tão, mas tão feliz, eu tava com muito, ó, querendo gravar muito esse vídeo pra vocês Que é o closet novo, estamos de closet novo, lugar novo, closet maior Onde era, eu deixei pra ser o meu quarto, que inclusive vai ter outro vídeo também, bonitinho, mostrando pra vocês Falta fazer ainda algumas reformas por lá, né, que como eu troquei, mas assim, eu amei E foi a melhor coisa que eu fiz da vida, trocar Então aqui ficou o closet bem maior, bem mais espaço e eu uso muito, muito mesmo Então hoje é o tour pelo closet novo Então eu vou começar a mostrar os detalhes pra vocês, pra vocês verem com mais calma Eu sempre tô postando aqui também lá no Instagram Então é importante que vocês me sigam por lá, pra vocês acompanharem mais essa vida real Mais o dia a dia, porque às vezes, aí eu mostro lá, vocês me ajudam com looks Vocês me ajudam no dia a dia, assim, ai, qual colar eu vou usar, qual sapato eu vou usar Então é muito legal e eu amo fazer isso com vocês por lá Então não deixem de me seguirem lá no Instagram, tá bom? Então agora eu vou mostrar os detalhezinhos pra vocês desse cantinho da casa, que é um dos meus preferidos Então aqui na entrada, a primeira coisa que se vê são Gente, eu preciso comprar, inclusive, um negócio pra bolsas Porque essas daqui eu uso muito Então já fica no... eu deixei elas espinduradas pra ficar mais fácil pra pegar Aqui fica minhas bolsas Em cima fica na... minha ringline Que essa eu preciso arrumar, inclusive Aqui fica a minha poltrona Essa está comigo desde a primeira reforma do canal Vocês lembram? Tem até que eu personalizei Olá, pessoal, eu amo Aqui tá meu tripé que eu tô usando Aqui esse espelho Que futuramente eu pretendo colocar um na parede, nessa parte aqui toda Mas esse daqui já tá ótimo, me ajudando muito Na verdade, me ajudando horrores já Ótimo, ele é bem grande Mostra todos os looks, tá vendo? Mostra o look por completo Nessa parede da frente tem o quê? O guarda-roupa Aqui ficam umas malas Né? A mala minha Então aqui, no guarda-roupa Eu deixo pijamas Deixo coisas de cama, mesa e banho Essas coisas Então fica aqui, nesse guarda-roupa E toda essa parte aqui é aberta Toda... gente, eu amo Juro pra vocês, eu amo demais Vou mostrar um pouquinho mais detalhado ali Mas vindo pra cá, pra essa parede Aqui temos um banquinho Que foi eu mesma que fiz Também tem aqui no canal Tá? Esse banquinho peludinho Aqui tem uma cômoda Também Maravilhosa E aqui tem algumas coisas que eu já deixo, né? Pra facilitar, pra uso Aqui em cima também tem uns colares Que eu já vou aqui, que vai combinando Todos os meus cintos aqui Maravilhosos E a parte que eu mais amo, né, gente? Aqui estão os meus sapatos Gente, eu amo demais Essa daqui, inclusive, foi a última que eu comprei Essa branquinha é linda Essa preta e essa beijinha São as que eu mais tô usando Ali estão os, né, fechadinhos E aqui, gente, com closet Eu sempre falei pra vocês, desde a primeira vez Com closet ficou muito mais fácil a minha organização Pra me ajudar a montar os meus looks Então aqui tá tudo que é de frio Tudo que é jaquetinha Tudo que é blusinha de manga Aqui nessa parte tem uns casacos mais pesados Tem alguns mais sociais Essas daqui são itens de praia Aqui mais de frio Shortinhos Aqui são tudo que é mais de calorzinho Camisetas mais largas Então, blusinhas Aqui são, né, a parte de jeans Essa daqui Ela tá aqui, mas não era pra ela tá aí, não Ali tudo calça também Aqui são vestidos, macacões E aqui também são todas blusinhas Então, assim, gente Isso me facilita muito Fora que eu amo e fora que é um sonho Eu sempre falei pra vocês que era um meu sonho Era ter um closet E, gente, ficou maravilhoso Sério, ficou incrível Incrível, incrível, incrível Eu sou apaixonada E eu acho que é um dos meus sonhos realizados Maravilhosos, assim, de casa, né Em questão, assim, de cômodo Mas é lindo, gente Perfeito E ali eu deixo, né Tem a caixa da Salmon Line Tem a mochila, né Que eu ganhei deles Tem um negocinho aqui de piquenique Que, inclusive, eu quero fazer Meu secador também tá por ali Ali tem os meus chapéus de praia Tem uma nécessaire Então, esse é o novo closet, gente Maravilhoso Vocês lembram o quanto ele era pequenininho? E fora, ó Que eu tenho esse espaço todo Deixa eu mostrar pra vocês Eu tenho esse espaço todo Pra me locomover Pra me arrumar Pra sentar pra colocar os sapatos Gente, sério, perfeito E ele era aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó, aqui é o meu quarto agora Não vou mostrar com muito detalhe Porque, né Ele precisa Vou fazer ainda algumas coisinhas nele Mas aqui era O... O closet Ele era, gente, era pequeno Aqui tem a minha cabeceira A cabeceira não O criado mudo A minha cama Aqui, gente Vai ficar lindo Eu vou fazer várias coisas aqui ainda E esse espelho Que é o que era já do... Do closet E eu não tirei Eu deixei ele Porque eu amo esse espelho Aqui nesse cômodo também Então ele permaneceu Porque a minha intenção É colocar outro nessa parede Vocês lembram? Que é maior Que eu falei pra vocês Colocar direto na parede Então esse daqui Eu deixei ele aqui mesmo Só que aqui no quarto Eu quero colocar Uma cabeceira estofada Quero colocar um papel de parede Então assim Gente, vai vir muito vídeo Maravilhoso ainda pra vocês Mas o quarto Também tá lindo E aqui É a entrada do estúdio Que vocês já sabem Que também, né Tem vários vídeos maravilhosos Se vocês não viram Eu não vou mostrar não Se vocês não viram Vocês correm lá pra ver Porque é lindo o estúdio E é isso, gente Eu tô cada dia apaixonada É um dos cômodos Que eu acho que Eu mais gosto De casa Que é o closet E a minha cozinha Eu acho que Eu gosto da casa toda Mas o closet E a cozinha Assim são Muito especiais pra mim Eu amo muito O estúdio também, né Que é onde Surgem muitas realizações De sonhos Mas assim Perfeito, gente E eu tô muito Muito, muito feliz Tem essa sandalinha aqui também Que eu amo Amo ela Fica linda Dá pra combinar Com muita coisa legal E aí eu vou olhando E aí eu vou montando Os looks E fica muito mais fácil Aqui também tem Algumas bolsas Que eu uso Acabo usando menos Então elas não ficam ali Ali é onde Que eu já pego E já saio Então algumas Ficam ali Eu tenho que até Montar alguns looks Pra acabar usando Elas mais também E é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado De mais um vídeo Eu faço com tanto amor Eu divido As minhas coisas pessoais Meu dia a dia com vocês De uma maneira Assim, maravilhosamente Onde eu me sinto muito bem Não é nada forçado É algo muito gostoso Então eu espero que vocês Tenham gostado Mais uma vez Não deixem de se inscrever Aqui no canal Corre pra me seguir Lá no Instagram também E um grande beijo E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau